Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, é justamente esse assunto que eu gostaria de estar abordando hoje. De estar bem, de estar feliz consigo mesmo. Bom, na vida a gente tem que estar sempre com uma boa vibração, uma boa sintonia. A sintonia da felicidade, a sintonia do perdão, a sintonia da paz. Mas é assim que a gente acaba atraindo a prosperidade na nossa vida. Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Aí acaba ferrando tudo. A pessoa vai começar a usar drogas, a gastar com antidepressivos. E o que eu quero dizer, que é assim, eu vou fazer até uma analogia. Às vezes na nossa vida, algumas pessoas, algumas situações irão te oferecer um copo. Só que esse copo está cheio de laxante concentrado. Justamente você fazer merda. Cabe a você falar, não, não quero. Muito obrigado, eu prefiro estar centrado em mim, na minha felicidade, na minha gratidão. Comece agradecendo com as pequenas coisas que você tem na vida, pequenas vitórias que vão se acumulando e vão te fazer se sentir muito bem. Que tem até aquele versículo da Bíblia. Eu não sou religioso, mas eu adoro ler os conhecimentos religiosos, filosóficos, teosóficos. E lá na Bíblia, Jesus fala, pois aquele que tem mais lhe será dado, e quem não tem mais lhe será tirado. Lucas capítulo 19, versículo 11 a 28. Pois bem, meus caros amigos, estejamos sempre em boa sintonia, estejamos sempre prósperos, alegres. Que é essa energia que vai atrair as pessoas das situações que lhe farão ainda mais felizes. Porque você sendo uma pessoa de alto astral expansivo, as pessoas querem se aproximar de você, as pessoas querem te contratar, querem te fazer parcerias. Querem estar com você, que assim vai abrindo as possibilidades, as portas do sucesso, do que você almeja na vida. Eu não sei a quem se destina esse vídeo, mas aquele que tem mais lhe será dado. É isso aí, meus amigos. Força, fé, coragem. Que a vida é maravilhosa. Cabe a você focar nas coisas boas da vida. Valeu! Fui!